Bom dia, começamos o dia hoje, sabadou, falei amor, duas e meia da tarde, sabadou, nossa, tamo indo agora almoçar, vamos ver se fica bom a câmera aqui, acho que fica, será que cai? Cai não, tamo indo almoçar, e vamos abastecer o carro agora, depois a noite vai ter festinha, é que hoje vai ter festinha, aqui dentro do seu barco, cara, lembrei lenzinho agora, ele é assim ó, tem que pensar de fã, bom é isso, esse é o início do vlog de hoje, vlog 2, dia 2, tamo junto, fala tchopa, tamo indo aqui pro nível, não gravou nada do vlog hoje, não, hoje não deu pra gravar, a gente tomou uma cerveja, a gente foi na costura, ele não gravou nada, não gravei, porque não deu tempo, pai tá indo assim, mostra aí eu, mostra o meu, não, mostra o naipe, ó, ai, tá indo pra mim, uou, vai virar as costas, eu que sou a gravadora, agora eu, agora eu, vai você, eu não sei o que fazer, tô tímida, nossa, não tá gravando, não tá tão perto, jura, tá mostrando seu popô, eu vou botar uma barra preta, olha quem chegou, minha mamãe, será que ela leva nós? a gente tá muito top, hein, né? tamo top, fala aí, e hoje vai ter vlog, pode ser que sim, hoje vai ter muito vlog, mas cuidado com a sua câmera, com aquele povo bêbado, não, eu não vou deixar isso, oi, meu nome é Manoela, e esse é o meu primeiro copo, então toma, tem que comer, tem que tomar um gole, meu nome é Tavaro, e esse aqui é o meu quarto copo, ele começou agora, tá, já começou a adiantar, né, agora ele foi, tá bebendo, é o primeiro dela, eu não bebo, eu não bebo, eu não bebo, eu não bebo, tá, peraí, meu nome é Barbie, esse é o primeiro copo, então dá um gole, vai, agora sim, é meu primeiro copo, vai, agora o Kaique, ai meu Deus, vai dar vergonha, ai não, tem que falar assim, nossa, já passou vergonha, vai, você não tá bebendo, ai, impossível, agora vai, você não tá bebendo, faz com a gema, você tá bebendo, você tá bebendo, então vai, meu nome é Gemma e esse é o meu primeiro copo, agora, meu nome é Gemma e esse é o meu primeiro copo, bebe, faz com o Kaique, já fiz, ele já passou vergonha, já passou vergonha, vai, meu nome é Kaique, tem que falar, meu nome é Kaique, meu Deus, parece que tá bêbado já, que aí eu vou fazer o último, pode falar, meu nome é Fécora e esse é o meu primeiro copo, quero ver lembrar, quero ver lembrar, eu sou Isabela, sou aniversariante, esse é o meu primeiro copo, eu amo esse tipo de vídeo, eu sou Isabela, sou aniversariante, esse é o meu segundo copo, não leva, bebe, agora tem que beber, você vai segurar 5 segundos a sua boca antes de você, tem que segurar 6 segundos, vai, eita porra, meu Deus, quase cortou, que horrível, vou me encerra, vai começar, que eu vou adormecer, e ai? Adormeceu? ai, horrível, ela me agrava, não é muito legal? quer que sim? para de me filmar, que câmera é essa aqui? vai, cadê? eita porra, a carinha, vamos ver se vai mais ter reação, Sem reação Sem reação Deixa eu pegar essa garadinha Vamos ver agora Barbie Mas não fodeu Barbie, Barbie, Barbie Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Você vai botar no nosso Tem que deixar um tempinho na boca Tem que deixar 5 segundos na boca 10 segundos é melhor Mano, dormir é muito gostoso Por que depois vai bater o Pinto? Segura Faz o bochecho, 10 segundos Segura, só segura 10 segundos Vai, 6 Ah, pisau Não é pra perder Vai que vocês voam Caralho, credo Quem que é o próximo? A decisão O que que é isso? Isso Vai que você vai aparecer no meu vlog Cadê onde que a câmera? Aqui ó O bagulho é amplo, não tem essa Cachaça Jambu Dormir a boca Sexto copo Jambu, enfia no seu cu Já adormeceu tudo Já adormeceu tudo Mostra a peita Mostra a peita Mostra a peita Ai Spider-Man Você que é o Spider-Man Confirmadíssimo Caralho, Spider- Segundo o Spider-Man Não, não Não, não Vai, Lucão Peraí, peraí Não, não Não, não Peraí, peraí Ae Ó, dez segundinho Vai, dez segundinho E engole Ah, faz bochecho Faz bochecho Aí vai adormecer pra caralho a boca Segura aí vai Puliu Sem careta Sem careta Não careta Adormece Adormece Ô, e essa daí é vagabunda, tá? Porque eu já comprei uma original Que cachorra? Não É nem cachorra Já comprei a original da 51, filho Só adormece a língua Isso aí adormece tudo, ô Adormece tudo Credo, troca Tá, bora Passa aí Que que é isso aqui? Que comprou, irmão? Gostou? Tá gostando? Olha aqui, vai Começou, começou a baixaria, cara Vai, tem que falar Meu nome é João E esse é meu primeiro copo, vai Meu nome é João Esse aqui é meu primeiro copo Tá, agora tem que beber Tem que beber Puxa pro pai Oi, de novo Eu sou o Tavares E esse aqui é o meu sétimo copo Junto com seis shots de jambu Vamos, tem que beber agora Meu Deus Tá ligado que não vai acabar o vídeo Então tá bom Já mudou a poesinha Já mudou a poesinha ali, ó Vai, fala seu nome aí Meu nome é Kaique Você é meu último copo Não, tem que ser ele Não, tem que ser ele Aqui, ó Vambora Não, fala, filha da puta Não, fala, filha da puta Só fala isso Fala, fala Meu nome é Kaique 18 anos 20 anos É o segundo copo Segundo só? É o segundo copo Então, você tá bem? Tira o flash da cara dele Aprovado! Parece um Rodriguinho lá Que de Big Brother Eu soube Acha que boia, aí ó Acha que boia Acha que boiola? Ache que boiola? Eu quero me matar Eu quero te matar Eu quero me matar Tá soando Tá soando Eu acerdo Você gostou ? Você gostou da surpresa dela? Agora está bunda. Agora, 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 agora. Vem, vem, vem. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. É! Não, não lavamos! Não, eu não vou passar mal. Não, 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 não. Você vai passar mal. Você é velho. Mais um. Esse é o primeiro copo dele. Mais um, mais um. Você ganha suco. Ô Diogo, volta aqui, viado. Tem que deixar na boca. Pra dormir, é jambu. Vai, vai. Não, tudo, tudo. É bom machucar a buceta esse aí, vai. É. Só quem gosta de buceta. É, só quem gosta de buceta. Só quem gosta de buceta. Uou. Uou. Um, dois, três. Engole, engole, engole. Agora a vida. Agora a vida. Agora a vida. Primeira, depois tudo. Vira, vira, vira. Ô Diogo. ÓOL! Vãs! たい. Oooooooooooo! Eu mandei o Pro! Todo mundo! Você é youtuber? Sou! É sério?! Não, para de zoar! Um milhão de inscritos! Não, 100 mil, para de zoar! Não, para de zoar! Não, para de zoar! É 100 mil inscritos no Youtube! Eu tenho uma desocupressora! É uma GoPro, uma GoPro Essa aqui foi R$200 R$200? Ai que louca Mas tem que ser no último copo só Não, mas agora é no meio Eu tô fazendo vários Eu acho que tá meio torno Quinto Quinto? Sim, filme em 4K É uma... não sei se o nome GoPro Você compra onde? Sim Lindinha Florzinha Docinha Olha o que é de bom É uma GoPro Cadê o macaco louco? Cadê o macaco louco? Aqui o macaco louco E o macaco louco? E o macaco louco? Daqui é garoto Eu vou te dar Nenhum I'm the best I'm the best The more I'm the best The more I'm the best Earth The more I'm the best To be happy Brisadeiro Pô, mano, eu não consigo nem falar Mais, trofa Cadê o Kaique? Cadê o Kaique? Toma aí, tô Bora Não, não grava não Não, 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 não grava, não grava Tá sofrendo Tá sofrendo porque foi embora Fala a verdade Fala a verdade, eu sou Fala agora, eu sou o Kaique E esse é meu último copo Deixa eu ver esse maldade? Não, 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 você tá se vendo aqui Já, ó, olha lá, ó Meu Deus, eu tô não fingindo sério Olha o outro aqui O outro passeio Ô, Júlio, o que você duro? Tô aguentando Eu não sei se é isso, mas Garanta Mas aí, você tava aqui dormindo Fala a gente, você tava dormindo aqui Esse é o Moreno E esse é meu último copo Que ruim, tio Tá ruim Chapou agora o Globo Pagou bagulho Mano O dia que o ovo tá ruim Você pode me enterrar Pode me enterrar Pode me enterrar Meu nome é Gabriel E esse é meu 15º copo E eu não vou acabar nunca Vamos, vamos, vamos Vai daí, vai daí Tá muito louquinho Sai ver esse amanhã Jogamos de ré Primeiros cama mulher A chatubas de mesquita Do meu de como é que é Jogamos com mico Com mico Com mexereca Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vamos a droga desgraçada Tão, tão, tão 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 Não parei isso, galera. Esse é o meu último copo. Ai, desacordou. 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 Vai, vai! Fala, galera do YouTube. Chama a nós, que é sucesso, meu parceiro. Blaise, chama Blaise! Alô Blaise, patrocina nós, tá ligado? Show Vlogs, como que é? Show Vlogs! Fala, Ruyter! Bom, acabamos por aqui Foi o resultado do aniversário E é isso Vamos Fala aí o depoimento Foi muito legal, mas eu tô com sono Ahn Já tô dormindo, gente Não aguentou Hein? Pros países que não aguentaram Da próxima tem mais Seus filhos da puta Filhos da puta, chama, caralho Vambora Tamo junto Hã? Que mal tio, eu sou mal Respeita, vai Tchau pô